Pito árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Olha que boa bola do Romarinho, botou na frente. Volou para o Robson, chance é boa. Robson passa a bola, vai para a linha de fundo. Na primeira boa oportunidade no jogo. Do Palmeiras. Trabalho de bola aqui na esquerda do Mugni. Vem cruzamento, escanteio. Outro escanteio. Subiu a bandeira lá, já subiu a bandeira. Já tem Hid balançando. Jogador do Fortaleza no carrinho. Vai, Hid. É isso aí, André. Também estou aqui esperando, mas é que como ele sinalizou o tiro de meta lá, apareceu que ele tinha dado o impedimento, agora ele vai verificar no carrinho se houve ampliação do espaço corporal do Báscoa. Até finalmente marcar o pênalti para o Bahia. Pênalti para o Bahia em Pitu Açú. Depois de checar o lance, com a ajuda do vídeo, pé direito nela, para fora. Errou! Rodriguinho até tirou o goleiro dela. Mas também tirou do gol desperdiça a cobrança de pênalti o Rodriguinho. A bola vai... Veio curta essa bola, acabou que ficou lá dentro o Luiz Otávio. Sensacional! O Marcelo Boeck! Meio esquisito ali na área, o Luiz Otávio conseguiu, desequilibrado, colocar essa bola lá na gaveta. Olha onde ela ia. Olha o Rossi. Olha o Bahia chegando. Tava para o Rodadega! Gol! 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 O Guroda chega! Chagas tá em casa lá no sul do país E você acompanhando aí Onde quer que você se encontre Vem rebote de novo Vai sobrar no Crispim Lá dentro, pé direito Passa, a bola vai pra linha de fundo Há um desvio Segundo o Luiz Flávio O Lucas Crispim tentou Essa bola passou Você poderia apostar mais no Lucasinho Deixa eu ver o Jussa Perna esquerda TNT Sports Paixão sem limites Do Dabove 1x0 E olha o presente Michael Douglas rolou lá dentro do Roda Diga Aí não, hein Marcelo Boeck Aí não, hein Gol De novo Fez a finta Cortou pra dentro Marcelo Boeck Titi complementa Joga a bola pra linha de lado O Bahia tá em cima Vitor Sérgio Rodrigues 2x0 Deixa eu ver o cruzamento Vem bola pra área Roda Diga Dominou Perda esquerda Tá louco, hein Chegou com moral, hein Gol De novo De novo Bola pra área Crispim levantou Toque de cabeça Deu rebote Gol Pikachu é do Leão Diminui o marcador Bola veio pra área Afastaram parcialmente E aí o Pikachu pegou de 3 De novo levantamento Saiu o goleiro Deu rebote Pra fora Titi Pra fora o Titi Teve a chance De fazer um segundo No Fortaleza Saiu esquisito O Matheus Teixeira O Titi acabou de entrar no jogo Levantou Toque de cabeça Gol Do Fortaleza Do Fortaleza Matheus Vargas Jogada O primeiro gol do Matheus Vargas Com a camisa do Fortaleza E esse é o trigésimo sétimo Jogo O Roda Diga Perna direita Voltou pra ele Pintou mais um Mais um Mais um De novo Mais um Dele de novo Ele Ele Mاتhe